Olá, crianças! Vamos para a correção das atividades. Tia vai passar para vocês a correção das atividades das páginas do livro e vai explicar a outra atividade que vai passar ainda para vocês, viu? Vai explicando, dando a resposta para que vocês não tenham dúvida de jeito nenhum. Então, a primeira resposta, a correção na página 324. Aí tem assim no livro de vocês. Tia falou sobre a distribuição da população por faixa etária, que tem até essa parte daqui. Então, vamos prestar atenção. Página 324. Está falando sobre idosos, jovens, adultos. A primeira questão. Qual faixa etária abrange a maior parte da população brasileira? Os adultos, né? Vocês marcam no quadrinho onde tem o nome adultos. A segunda questão. Qual é o grupo de idade com menor representação na população brasileira? Os idosos. Vocês podem olhar para o gráfico, gente. Olhem o gráfico. Tia já explicou nos vídeos passados. A terceira questão. A terceira questão. Dos grupos de idade da população brasileira representados no gráfico, em qual você se encontra? Aí é uma resposta pessoal, né? Você é adulto? Você é idoso? Ou você está no grupo das crianças e jovens? Ou jovens? Então, vocês colocam. Eu espero que vocês coloquem que está no grupo das crianças, né? Eu acho que vocês são tudo crianças. Então, vamos colocar que está no grupo das crianças. Mas, é uma resposta pessoal, como a Tia falou, viu? Então, vamos passar para a correção da outra página. 327. Na página 327. É uma correção e explicação, certo? Correção e explicação. Pinte os quadros de acordo com as faixas etárias. Aí, vocês estão vendo aí. Crianças vermelho, adultos verde, idosos de outra cor, né? Aqui é azul. Azul muito escuro. Pessoas com 60 anos de idade ou mais e que representam 14% da população brasileira. Vocês acham que é que cor? Azul, né? Pessoas em plena idade de exercer atividade profissional. Adultos. Verde. Necessidades de oportunidades de trabalho para iniciar a vida profissional com o programa Jovem Aprendiz. Expliquei isso no vídeo passado. São jovens, né? Pessoas com 14 anos, eles já podem começar a trabalhar. Então, vermelho. Desmandam investimento no setor da saúde, pois os problemas de saúde são mais frequentes nessa faixa etária. Azul. São os idosos. Necessitam de aposentadoria para suprir suas necessidades básicas. A gente já sabe que são os idosos, né? Eles já trabalharam, então, eles já estão aposentados já para descansar. Pessoas de 20 a 59 anos de idade e que representam 56% da população brasileira. Os adultos. Verde. Demandam investimento em educação desde a educação infantil até a universidade. Vermelho. Jovens e crianças. Necessitam de oferta de curso de capacitação profissional para que estejam atualizados para o mercado de trabalho. Os adultos. Verde. Pessoas de 0 a 19 anos de idade e que representam 30% da população residente no Brasil. Vermelho, né? Pode ser crianças ou jovens. Como estudamos o número de idosos? Como estudamos o número de idosos vem aumentando gradativamente no Brasil. Assim é necessário garantir os direitos e promover o respeito a essa população que está envelhecendo. Produza um pequeno cartaz no espaço sobre a importância de garantir os direitos dos idosos e respeitá-los. Depois mostre aos colegas e professores. Vocês podem fazer aqui, olha, no livro de vocês, nessa parte que escreveu aqui algumas coisas. Para dar uma ideia. Olha, devemos garantir os idosos o direito de ter uma boa higiene, né? A gente tem que ajudar eles ou incentivá-los a tomar banho, uma boa alimentação. Uma pessoa com uma certa idade, ela já tem que estar bem alimentada. Porque eles ficam mais frágeis para a doença. Ficam mais disponíveis a muitas coisas. Eles ficam bem mais fragilizados, né? Os idosos. Ter mais saúde. Uma coisa muito importante, gente, que os idosos precisam também. É de muita atenção e carinho. Porque eles já trabalharam, eles já estão numa fase que acham que não dão mais produtividade. Porque estão sem trabalhar. E podem ficar depressivos, podem ficar doentinhos. Então, quando a gente dá mais atenção e mais carinho, aí eles ajudam muito a eles a ficarem mais alegres, né? Quando a gente vai passando na rua, que a gente encontra um idoso, a gente deve ter muito cuidado ajudar. Por exemplo, quando a gente vem no ônibus, que tem alguns idosos, a gente está sentado aí, algumas pessoas ficam com preguiça de levantar. Não pode. A gente tem que dar o lugar para eles. Isso também se chama respeito com a idade das pessoas, né? Com os idosos. Conversar com eles e mais algumas coisas. Então, se vocês quiserem, podem fazer um cartaz ou podem desenharem aqui nesse espaço e façam bonito. Viu? Agora a tia vai passar para a página 331 para explicar a atividade. Aí, aqui na atividade, página 331, é a explicação da atividade. Vocês vão lerem aqui o que está pedindo e vão preencher aqui. Letra D. Portugueses. Portugueses. Os portugueses, quando eles vieram para cá, né? Para o Brasil. Letra E. Uma das atividades econômicas desenvolvidas pelos colonizadores portugueses no início da sua ocupação. Agricultura. Letra F. Pessoas de outros países que chegaram no Brasil. Principalmente a partir do século XVIII. Imigrantes. 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 Letra G. Povos que já habitavam no Brasil antes da chegada dos colonizadores em 1500. Os indígenas. Vamos passar para a página 332. A explicação. Encontre as palavras abaixo no diagrama e com elas complete corretamente o texto a seguir. Aí vocês vão ver, é aqui, olha. Está pedindo para vocês procurarem o nome. População, êxodo, cidade e rural. Procurem aqui dentro e marquem. E preencha a outra parte aqui. Na letra A. A resposta no tracinho. População brasileira durante décadas se viveu predominantemente no espaço rural. Letra B. Com o êxodo rural. Ocorrido principalmente nas décadas de 1970. A maior parte da população brasileira passou a viver nas cidades. Vocês vão pegarem e vão procurar e preencher, certo? Vão procurarem aqui e preencher aqui. Com essas palavras daqui, certo? Preste atenção. Terceira questão. Anote os principais fatores que contribuíram para o êxodo rural no Brasil. Vocês acham quais foram os principais fatores? Foram a mercanização do campo, a atração de trabalhadores para a indústria nas cidades e a busca por melhores condições de vida. Então, é a resposta da página 332. Mas vocês leiam o texto com a explicação, viu gente? Página 333. Aí vocês vão fazerem uma entrevista. No capítulo 5, você estudou as conquistas das mulheres no Brasil, em relação ao direito de votar. Escolha uma mulher adulta com a qual você conviva e faça uma entrevista com ela, utilizando as questões a seguir. Qual o nome e a idade? Onde ela trabalha? E essas perguntas aqui, certo? Pode perguntar a mãe de vocês, ou uma tia, alguém que esteja por perto. Só não pode ir para longe, viu? E sem máscara não pode ir, não. Aí na página 334. Observe o mapa a seguir e responda as questões no caderno. Em que área do estado está concentrada a maior parte da população? Vocês estão vendo aqui? Em que área? Próximo a Manaus, né? Próximo a Manaus, olha. Olhe pelo gráfico aqui, certo? Aí a letra B. Qual faixa de habitantes por quilômetros quadrados é predominante no estado do Amazonas? Predomina a faixa de menos de um habitante por quilômetros quadrados. Predomina a faixa de menos de um habitante por quilômetros quadrados. A letra C. Compare o mapa ao lado com o mapa da página 318 e descreva uma diferença entre a distribuição da população do estado do Amazonas e do estado de São Paulo. O estado de São Paulo possui maior concentração de habitantes em relação ao estado do Amazonas. Porque o estado de São Paulo é maior em população mesmo, né? Sexta questão. Complete as frases abaixo de acordo com o gráfico da página 324. Vocês vão olhar a página 324 e responder. O grupo é constituído de crianças e jovens de 0 a 19 anos, né? Que eu falo pra vocês em um desses vídeos. E representa 30% da população do Brasil. Então, o grupo é constituído de crianças e jovens de 0 a 19 anos de idade e representa 30% da população do Brasil. Letra B. O grupo dos adultos é composto por pessoas de 20 a 59 anos de idade e que representa 56% da população do Brasil. Letra C. Já o grupo dos idosos é formado de pessoas com 60 anos ou mais de idade e que representa 14% da população do Brasil. Gente, eu espero que vocês corrijam direitinho as atividades de vocês. Prestem atenção. Voltem o vídeo pra escutar o que a tia está falando, o que a tia explicou. E até a próxima aula, certo? Beijos! E até a próxima aula.